Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Plantas. Hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida só de algumas pessoas. Hoje uma seguidora me fez uma pergunta no canal e se eu fosse ficar falando muito ali eu ia acabar enchendo a caixa de notificação dela. Então eu resolvi fazer o vídeo que eu achei um pouquinho mais fácil. Porque normalmente a gente fica tão na dúvida a hora de trocar o vaso. Essa begônia maculata então, já que ela é uma das consideradas de mais difícil cultivo, eu vou mostrar para vocês na prática quando a gente deve trocar o vaso e quando não deve. Primeiro que é aconselhado não é a gente trocar esse vaso quando ela está desta forma. Vocês estão vendo aqui que ela está com uma folhinha nova, aqui já está abrindo mais uma. Aqui atrás ela tem mais uma espiculazinha aqui abrindo mais uma, aqui tem mais uma. Eu já tinha feito um vídeo para vocês esses dias mostrando que ela estava com 10 novas folhas. Agora ela já está com muito mais do que isso. Deixa eu virar ela aqui para vocês verem. Sempre essas colorações diferentes aqui são folhas novas, né? Então, ela está tomada de novas folhinhas. O que pode acontecer se eu transplantar ela nesse momento? Por mais que eu ache que esse vasinho, tem quatro dedinhos só, por mais que eu ache que esse vasinho é bem pequeno para o tamanho dela, eu vou deixar até que eu sinta que essa planta não está mais evoluindo. Que ela não está mais com essas folhinhas novas, ou que de repente esse substrato já não está mais sendo o suficiente para ela. que ela deu uma estagnada, que ela parou. Por quê? Porque se eu for transplantar ela agora, se eu for mexer ela de vaso agora, primeiro que essas novas folhinhas ela provavelmente vai abortar, vão cair. Segundo, porque ela vai se concentrar em expandir as raízes. Então, ela vai parar de produzir novas folhas e ela vai se concentrar nas raízes. A planta vai para essa parte. Se ela estiver com flor, de vez que a gente não pode transplantar, porque ela vai abortar essa floração dela e ela vai novamente se concentrar nas raízes. Aqui ela está com folhas novas praticamente todos os dias. Ali tem mais uma. Eu sinceramente não sei nem contar com vocês quantas já tem, mas no último vídeo que eu tinha feito ali, acho que umas três semanas atrás, ela tinha dez novas folhas abrindo. Agora ela tem pelo menos mais umas vinte folhas novas abrindo. Então, se eu for mudar ela de vaso apenas porque ela está ficando muito grande, ela vai abortar todo esse crescimento. A gente sabe que a planta no verão, ela se desenvolve muito mais rápido. Então, ela vai acabar abortando esse crescimento rápido que ela está tendo. Diferente das outras duas begônias que eu transplantei esses dias, a roxa e essa que está ali do ladinho, essa roxa tinha floração e a floração foi embora. Assim que a floração foi embora, ela começou a dar origem a novas outras folhas. Então, como ela já não tinha mais espaço, eu troquei de vaso. Mas essa daqui, eu provavelmente só vou trocar de vaso no início do inverno ou no final do inverno. Se esse vaso dela começar a tombar, porque ele está muito pequenininho para o tamanho dela, provavelmente eu só vou colocar ela dentro de um cachepô ou dentro de alguma outra coisa ali para que ela não caia. Mas então, ela está num vasinho bem baixinho e ela está com umas quatro vezes a altura desse vaso. Então, lembrando, em frente a uma janela com bastante luz, aqui eu só fechei a janela para poder gravar o vídeo sem muito barulho. Mas é isso, apenas cuidar na hora de vocês transplantarem essa planta de vocês para não acabar perdendo ela, né? Uma lindeza dessa, a gente quer manter ela sempre bonita. Cuidar bastante também, eu mostrei ele para vocês no vídeo dessas duas begônias quando eu transplantei, que eu coloquei húmus de minhoca nelas. Na begônia imaculata, o dia que eu for transplantar, eu vou mostrar para vocês, mas não é tão aconselhado colocar. Ela tem umas diferençazinhas e nessa dali eu não vou colocar húmus de minhoca junto com ela. O substrato da begônia imaculata é um pouquinho diferente do que eu fiz para as begônias rex. Essa daqui é a que eu transplantei. Como vocês podem ver, ela está bem bonitona já de volta, já está na hora de molhar de novo. Está um dia bem quente aqui, mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar ali sim e eu vou comentando com vocês. Beijocas, até o próximo vídeo!